Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, que o dia de hoje seja um dia todo especial, o primeiro dos 21 dias especiais que todos nós haveremos de viver. E o jejum de Daniel, quando a pessoa fala assim, ah, bispo, é difícil qualquer coisa, minha amiga e meu amigo, que se queira conquistar neste mundo físico, material ou no mundo espiritual. Se no mundo material, para se conquistar, você tem que suar, você tem que sacrificar, você tem que negar a si mesmo, você tem que morrer para si mesmo, para tomar posse, não é? Não é isso que todos fazem? Todos nesse mundo se esmeram, se esforçam, se entregam, dão de tudo para conquistar sucesso, dinheiro, posição, fama, e etc. Então, há que se fazer o sacrifício. Agora, imagine, imagine a pessoa para receber o Espírito de Deus. Isso é demais. Isso é extraordinariamente glorioso, magnífico. Para você receber o Espírito de Deus, o guia, o guia de nosso Senhor Jesus Cristo. O guia verdadeiro, que nos dirige, que nos guia em toda verdade, que nos guia a fazer, a escolher as coisas certas, que nos dá poder para fazer o bem, para querer o bem das demais pessoas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que deu início a todas as coisas que existem. Imagine, aquele Espírito ou o Espírito Santo que falou e as coisas que não existiam vieram à existência, só porque ele falou, ele falou, ele pronunciou uma palavra, e aquela palavra trouxe à existência as coisas que não existiam. Imagine você ter esse Espírito dentro de você. Imagine a capacidade, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, o poder. Imagine a convicção pessoal que você terá ao receber o Espírito Santo. É algo que não há palavras para exprimir. Eu poderia ficar falando, 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 mas não atender a sua necessidade. Só mesmo você experimentando. Você tem que provar dele. Puxa vida, não adianta uma pessoa chegar para você e falar, olha, eu comi um prato saborosíssimo, um prato mineiro, a moda mineira. Aí fala, começa a falar do torresminho, do anguzinho, da covinha, do arrozinho, do feijãozinho, enfim, das coisinhas peculiares a uma comida deliciosa, por exemplo, a comida mineira. Pois é, não adianta eu falar. Se você não provar, você não vai saber o gosto dele, na verdade. Assim é o Espírito Santo. Se você não o tiver, você não vai saber o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a paz. O Espírito Santo é a plenitude, a totalidade de paz, de Deus dentro de você. Mesmo do lado de fora, você encontrando tribulações, lutas, etc. Mas dentro de você, você tem um tesouro inesgotável. Todo dia, você tira uma moeda para gastar à vontade, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Veja só o que Jesus... Olha, é muito forte isso. Veja o que Jesus fala com respeito ao seu Santo Espírito. Presta atenção, você vai entender por que vale a pena sacrificar. E que não é sacrifício, grande coisa, mas é um sacrifício. Ele diz assim, Jesus diz, Mas quando vier o Consolador... A coisa que mais a gente precisa deste mundo é ser consolado. Porque todo dia nós temos notícias ruins, todo dia vem problemas, vem situação. Só o Consolador pode confortar, consolar, animar. É o Espírito Santo. Quando vier o Consolador, que eu, Jesus, da parte do meu Pai, da parte do meu Pai, vos hei de enviar promessa de Jesus. Mas essa promessa é para os seus seguidores, os seus discípulos. Aqueles que o amam, que o servem. Aqueles que entregaram suas vidas para ele. Ou que entregam suas vidas para ele. Aqueles que morrem para este mundo por causa dele. Aqueles que amam mais ele do que mamãe, papai, filhos, marido, mulher, amantes. Ou carros, ou dinheiro, ou posição, ou fama, ou beleza, etc, etc, etc. Então, quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar. E ele pode enviar agora, porque ele já morreu aqui. Quando ele falou isso, ele estava vivo. Ele ia ser crucificado. Ele ia ser morto. Ele ia ressuscitar. Ele ia ascender aos céus. Ia subir aos céus. Sentar-se à direita do Pai. Para que, então, pudesse ou possa cumprir essa promessa. Portanto, Jesus pode cumprir essa promessa já. Porque ele está lá em cima. Da parte do Pai, ele, Jesus, envia o Espírito Santo. O Consolador. Aí ele fala assim. Vos hei de enviar aquele Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito, além de ser o Espírito de conforto, é o Consolador, o Espírito de paz, de força, de vigor, de poder. Ele é o Espírito de verdade. Quer dizer, qualquer Espírito que a pessoa receba neste mundo, que não seja o Espírito Santo, é um Espírito mentiroso, enganador. É o Espírito destruidor. É o Espírito que vem para matar, roubar e destruir. Aquele Espírito de verdade que procede, procede do Pai, procede do Pai, ele testificará de mim. Testificará, que quer dizer testemunhará, conferirá, constatará, ele vai assegurar, asseverar, certificar, confirmar, confirmar dentro de nós que Jesus está vivo. Ele vai revelar Jesus vivo para você. O mundo, o mundo materialista, esse mundo, conhece o Jesus de pau, de pedra e de metal. Mas quem recebe o Espírito Santo conhece o Jesus vivo. Vivo, vivinho em folha. Como ele é, todo poderoso. Aleluia, ele é isso mesmo. Você só vai conhecê-lo quando o Espírito Santo descer sobre você. E aí sim, o Espírito Santo vai revelar, vai apresentar o Filho dele para você. Aí, minha amiga, meu amigo, é só correr para o abraço, como eles dizem por aí. Não tem mais nada. Essa é a maior glória que o ser humano pode ter. Esta é a minha glória. A minha glória pessoal. Essa é a minha riqueza. Essa é a minha fé, a minha grandeza. Essa é, digamos assim, O meu tudo. Ele é o meu tudo. Quem seria eu se não fosse o Espírito Santo que Jesus enviou? Que provavelmente eu já estaria morto. Morto. Se não tivesse morto fisicamente, estaria morto nos meus delitos e pecados. Mas ele me ressuscitou quando me mostrou, me apresentou o Filho dele, Jesus. E Jesus disse, sai desse túmulo, como ele falou com Lázaro. E ele saiu. E eu saí do meu túmulo. Por isso, vale a pena você morrer para esse mundo. Morrer. Por isso que Paulo falou. Para mim, o morrer é lucro. E ele, dirigido pelo próprio Espírito Santo, diz, Pensai nas coisas lá do alto, onde o nosso Senhor Jesus Cristo vive. Então, amiga e amigo, eu não quero passar para vocês simplesmente informações, conhecimentos. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Eu quero que vocês recebam o Espírito que Deus me deu. Eu quero que vocês tenham o mesmo Espírito. O Espírito da glória de Deus. O Espírito de Jesus. O Espírito Santo testemunha dentro de nós que Jesus está vivo. Por isso, nós tornamos-nos testemunhas dele aqui na Terra. É isso. Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Então, quando você encontra uma pessoa realmente batizada com o Espírito Santo, quando ela fala, ela passa esse Espírito para você. Ela passa paz. Ela passa algo bom, algo que só Deus pode dar, através daquela testemunha de Jesus. É claro que muitas pessoas que se dizem cristãs, que expulsam demônios, que curam enfermos, que fazem milagres, muitas, muitas delas, não têm o Espírito Santo. Por isso, Jesus diz lá, naquele dia, ele vai dizer, olha, vocês expulsaram demônios em meu nome, curaram os enfermos em meu nome, fizeram maravilhas em meu nome, pregaram o Evangelho em meu nome, mas eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Porque não tinham o Espírito Santo. Eles usaram o nome de Jesus, usaram a palavra de Jesus, mas não conheciam Jesus. Mas isso é outro assunto. Quando você recebe o Espírito Santo, aqui Jesus diz, o Espírito Santo testificará de mim, testemunhará de mim. Fica mais fácil, não é? Ou então, o Espírito Santo confirmará a meu respeito. Então, a pessoa que diz assim, o bispo, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como é que eu sei que eu não estou sendo enganado por um Espírito enganador? Como é que eu sei que eu sou enganado pelo meu coração? Então, você não tem dúvida. Quando se tem o Espírito Santo, não há dúvida, não há essa pergunta, porque você sabe em quem tem crido. Você sabe perfeitamente. Porque o Espírito Santo confirma aí dentro de você que Jesus está vivo, que o Filho dele está vivo, para que você seja também testemunha dele. O Espírito Santo quer que você seja uma testemunha de Jesus aqui na Terra. Agora, como que a gente pode ser testemunha de uma pessoa que morreu há dois mil anos atrás, que ela está viva, que ela ressuscitou? Nem se estivesse neste mundo, nos dias atuais, a não ser que você conhecesse a pessoa. Mas depois que a pessoa morre neste mundo, como é que você vai saber que ela ressuscitou ou não? Não é? Não é verdade? Não tem como. Mas Jesus, ele ressuscitou e a prova de que ele ressuscitou é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a prova real, é a testemunha verdadeira de que Jesus está vivo. Imagine você receber o Espírito Santo, a testemunha de Jesus, que Jesus está vivo. Né? Então, você vai ser a própria testemunha de Jesus fisicamente aqui na Terra. É isso que Jesus queria e quer para os seus discípulos, seus seguidores, para aqueles que verdadeiramente o amam. Amanhã eu vou falar mais a esse respeito, porque é muito grande, é muito gloriosa esta revelação. Isto é uma revelação. Obviamente, para os que têm sede, fome, de justiça, para os que querem. Você quer? Então, você tem que correr atrás. Eu não posso sacrificar por você e nem você pode sacrificar por mim. Só você pode sacrificar por si próprio. Sacrificar o seu... eu sacrificar a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos, suas vontades para fazer a vontade de Deus, para mergulhar a sua mente, sua vida na palavra de Deus, ficar pensando o dia inteiro, 24 horas, pensando nas coisas lá do alto, o reino dos céus, onde o nosso Senhor Jesus Cristo vive por toda a eternidade e onde nós estaremos um dia com ele. Aleluia! Deus abençoe a vocês. Deus abençoe abrindo o entendimento, fazendo-os entender a sua palavra, dando ouvidos a sua palavra e obedecendo-a. Em nome do Senhor Jesus. Amém! Até amanhã e até lá. Vamos seguir neste primeiro dia com o jejum de Daniel. Amém! Até amanhã!